Voluntário hoje é receber mais do que dar. Para mim foi muito, muito importante, porque na perda do meu filho foi o que me sustentou. Para mim foi muito, muito importante, porque na perda do meu filho foi o que me sustentou. Para mim foi muito importante, porque na perda do meu filho foi o que me sustentou.